E aí galera, vou compartilhar agora duas espadas de algum personagem do anime Onipice Vou estar postando elas separadamente para algumas pessoas que estavam precisando elas separadamente Então vou postar aí duas espadas separadamente As duas espadas foram feitas pelo Axe Saborhoof Ou Axe Saborhoof, não sei a pronúncia, mas está aí, vou deixar aí na descrição E a primeira espada é essa daqui, vou estar postando separadamente para quem quiser estar utilizando para fazer alguma coisa Essa espada bacana, ela é grandona, gigante o tamanho dela Está muito bacana, vou pegar ela aqui, nas costas do CJ aqui, que bacana a espada Que é do skin aqui do Draco, deixa eu pegar o skin dele para vocês verem que tem a espada Essa espada aqui, é desse personagem aqui A espada dele, fica bacana, vou postar a espada separadamente Mickey John, Mike Jell, não sei a pronúncia, mas está aí Olha que bacana a espada Você substitui a espada katana É só a espada, você substitui a espada katana no GTA 3 com o TMG Está muito bacana E a segunda espada Que também está aqui no jogo Que é a Sword Trafalgar Vai estar aqui, deixa eu demonstrar aqui No lugar do Bat, bastão de beisebol, Bat Que é esta outra espada aqui Que eu adicionei no lugar do Bat Que é deste outro skin aqui, deixa eu demonstrar Cadê? Esse aqui, do Leo É a espada dele, que bacana, fica nas costas dele Só que ele está no lugar do bastão Porque ela está com a capa Vocês reparem que a capa dela é azul cheia de sinal demais Então ela está com a capa, ela não está sem essa capa Então fica bem melhor no lugar do bastão de beisebol Se ela estivesse sem a capa, pelo fio de corte Ficaria no lugar da katana Mas assim fica bacana No lugar do bastão de beisebol, ele segura pelo meio Não pelo cabo, pelo meio, que é o jeito certo Praticamente, para utilizar com o bastão de beisebol Reparem Na mão dele segurando Ele segura pelo meio É o que fica mais certo no lugar do bastão de beisebol Não tem jeito Até no próprio anime mesmo Ele já segura sempre pelo meio a espada Ele nunca fica segurando pelo cabo dela Sempre pelo meio Tudo que ele faz Aqui, olha que bacana E eu vou deixar o download dessas armas Abaixo de cada skin de personagem Lá no meu blog Quando você ver o skin desse personagem Aqui, olha Amarelo, roupa amarela Abaixo dele já vai estar a foto da arma E o link do download Beleza então, galera Então, fui I'm not vain I'm not vain I'm not vain I'm not vain O que é isso?